Me fala um momento aí que você se lembra até hoje, assim, que tua carreira de DJ ficou marcada, assim. Não quando a Rosângela foi lá pedir música pra você, mas outra. E a Rosângela frequentava minhas domingueiras, mas eu não a conheci nas domingueiras. Mas ela te conhecia. Sim, porque é mais fácil aquelas pessoas que tá lá, aquelas 100, 200, conhecer um que tá lá em cima, do que um que tá ali conhecer 200 que tá lá em cima, né? É, lógico, é igual a gente vê na TV, sei lá. É, é. Mas me fala, assim, um momento que... Então, Luciano, é assim, nessa parte de DJ, tem aquela parte do DJ que faz casamento, que DJ que faz evento corporativo, aí o bicho pega. Mas não tem um que você fala? Tem fases curiosas. Você tá tocando num evento corporativo, você faz aquela reunião antes, né? Vai fazer um evento corporativo. Não é pra tocar samba, não é pra tocar rock. Ou é só rock que vai tocar, tá legal. Daí a gerente de marketing, a diretora de... Quem tá pedindo isso? Mas aí o pessoal lá, o pessoal do chão da fábrica, não é aquilo que o cara quer ouvir. Não é. Não é. Aí você tá tocando, aí tá lá o cara, faz assim. Pode falar um palavrãozinho aqui? Claro. Que bosta esse DJ, hein? O cara não toca nada. Que, né? Pô, você tá tocando o que a mulher que te contratou pediu. Mas não é o que todo mundo quer. Né? Aí teve fatos curiosos. E era todo mundo, vamos dizer. É, a maioria. Era produção com diretoria, com gerência. Exato. Casamento é outra coisa. Você vai tocar no casamento da noiva, que é sertanejo. O noivo quer rock. Aí eu já vi na minha frente em briefing de casamento, os dois já querendo pau ali. Não, porque não vai tocar isso. Eu te mato se você pedir essa música. Você fala, cara, e aí? E você ali, espremido. Então, tem esses lances aí, né? Peraí que eu vou tocar Edson e Hudson, então, que eu quero ter uma pegada rock and roll na guitarra ali. E assim, né? Ó, não vai tocar no nosso casamento funk, beleza? Beleza, não vai tocar funk. Uma que eu já... Nem levo. Nem tenho. Não, não tá no meu portfólio. Não toca. Aí, você tá lá fazendo a festa, todo mundo já tomou umas cajibrina, né? Vai na noiva, ó, fala pro cara colocar o funk lá. Não, pode ir lá, fala que eu mandei. Aí, ó, a noiva falou que é pra pôr funk. Como falou pra pôr funk? Não, não tem. Como não tem? Que DJ é você? Não tá combinado. É um cardápio. É que nem o buffet, né? Não adianta lá pelas tantas você falar assim, eu queria comer massa. Então. Mas você só pediu carne? Você vai lá no pezão e diz, ó, me dá um fetutine? É. Né? Me dá um... Pô, peraí, isso aqui é o... É o pé. Você entendeu? Então, tem essas saias curtas. Você tá lá tocando, cara, preparou a música, o negócio pegando a noiva cheia e fala, ó, a noiva, ó, ou aniversariante. Ô, DJ, põe tal música agora, você fala. Pô, mas não tem nada a ver, cara. Peraí que eu vou baixar aqui, daí eu já coloco pra você. Não tem nada a ver. Coloca no Spotify. Mas a mulher pediu. Aí você tem, mas você vê que vai quebrar tudo. Aí você tem que dar a saída pela tangente. Prepara a música que a pessoa pediu. Pega o microfone. Ô, galera, baixa o volume. Ô, galera, pô, que legal, tá tudo embalado aí. Então, ó, ela aqui pediu uma música aí em especial e ela vai disparar a música. Estou transferindo a responsabilidade. Ela é a DJ. Então, tá aqui, ó. Acabou, nego. Nego, não vai vaiar. Quem pediu? É. A dona da festa. Ó, você vai apertar esse botãozinho verde aqui, ó. Né? Ó, você vai puxar esse botãozinho até o meio, fader, tal. E a hora que eu te fazer assim, você pá. Pronto, ela se sente DJ. Cagou na festa. Mas colocou. E eu... O problema não é seu. Então, o problema não é meu. Então, o que que acontece? Todo mundo, ninguém vai vaiar. Porque agora, se eu faço isso... É, que mudada, né? Você quer ver quando a coisa pega, fica mal? Quando a pista abre, né? Quando dá... O Moisés, né? Que abriu o mar, assim. Você é Moisés, né? Eu sou bíblico, eu sou joia. Então, pra você tirar uma pessoa que tá sentada lá na mesa e ela começar a dançar, é difícil. Agora, o cara tá dançando. Você faz uma cagada, põe uma música errada e a pista abre. Então, cara... Eu já toquei em festa com outro DJ. Você passa a pista pro cara. Legal. O cara entra. Aí todo mundo começa a ir embora. Aí o cara vem e fala, foi embora. Pois é, né? O que aconteceu? Mais alguma coisa aí, Girão?